As áreas de instabilidade que se formam no estado podem novamente provocar chuva no sul e no oeste gaúcho. Nas demais regiões o tempo fica firme, mas a terça-feira deve ter muitas nuvens. A nebulosidade varia na região metropolitana. Em Porto Alegre a máxima não passa dos 21 graus. Céu parcialmente nublado entra a Mandaí no litoral norte, máxima de 19. No noroeste do estado há previsão de pancada rápida, mínima de 10 graus em Ijuí. Na campanha gaúcha e no oeste a terça-feira fica instável, mínimas de 7 graus em Santana do Livramento e de 8 em Uruguaiana.